Olá, tudo bem? Meu nome é Fabrício Gurgel e hoje eu estou aqui para te apresentar mais um empreendimento de sucesso da Construtora 10. Para você que procura um empreendimento para investimento ou moradia, apresenta a vocês o nosso residencial Jabuticabeiras, na melhor localização de contagem. Imagine você e sua família morando em um residencial fechado que irá contar com apenas 25 casas terras, exclusividade, conforto, segurança e lazer para você e sua família desfrutar do melhor aqui de contagem. E além de estar próximo de tudo e contar com todo tipo de comércio ao redor do empreendimento, você ainda irá contar com uma linda área verde aos fundos do empreendimento. Não perca essa oportunidade. Entre em contato agora com um de nossos corretores credenciados e garanta a sua casa nesse residencial exclusivo que conta com o selo de garantia e qualidade da Construtora 10. Não perca essa oportunidade.